Agora vai, gente. O ministro do Bolsonaro, o André Mendonça, rejeitou ações que acusavam Nicolás Ferreira por transfobia, ou seja, o Nicolás teve apoio do supremo bolsonarista. O deputado foi acusado de promover o discurso de ódio. Na tribuna da Câmara dos Deputados, o ministro entendeu que as falas estão cobertas pela imunidade parlamentar. Essa cena aqui foi terrível, gente. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, decidiu nesta segunda rejeitar cinco notícias crime protocoladas do ano passado contra o deputado federal Nicolás Ferreira, do PL de Minas Gerais, em função das acusações de transfobia durante o discurso proferido na tribuna da Câmara no Dia Internacional da Mulher. No Supremo, o deputado foi acusado por 14 parlamentares de associações representativas da comunidade LGBTQIA+, de promover discurso de ódio ao vestir uma peruca amarela e ao dizer que se sentia uma mulher e que as mulheres estão perdendo seu espaço para os homens que se sentem mulheres. Para as entidades parlamentares, a fala do deputado promoveu discurso de ódio por associar uma mulher transexual a uma ameaça que precisa ser combatida. Além disso, segundo essas mesmas entidades, o parlamentar publicou o vídeo do discurso nas redes sociais com a inclusão de fotos de mulheres trans, o que foge a imunidade parlamentar. Ao analisar o caso, o ministro André Mendonça entendeu que as falas de Nicolás estão cobertas pela imunidade parlamentar prevista na Constituição e que cabe à Câmara dos Deputados avaliar eventual quebra de decoro parlamentar. É de todo conveniente que se prestigie a independência entre os poderes e a própria razão de existir uma imunidade parlamentar como protetora das atividades do Congresso, competindo a respectiva Casa Legislativa via de regra, a apuração de eventual quebra de decoro e punição na esfera política, decidiu o ministro do Supremo. Cabe recurso contra a decisão da própria Corte? Informação aí da Agência Brasil, vamos trazendo aí todas as informações para vocês ficarem por dentro de tudo, meus queridos, dentro do nosso site e também em sites de outros noticiários. O Supremo Tribunal Federal lança novos cursos gratuitos, meus queridos e queridas, sobre direito e cidadania. Desde dois mil e vinte, quando o projeto do STF Educa foi iniciado, mais de quarenta mil cidadãos foram capacitados por meio de cursos virtuais oferecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Tá lá na Folha Democrata, gente, no nosso sistema de atualização automática lá no site. Supremo Tribunal Federal lançou nesta segunda-feira, dia quinze, um novo ciclo de cursos online gratuitos com o objetivo de aproximar a corte da sociedade. Por meio de uma plataforma EAD de ensino à distância, os interessados podem ter acesso a 14 novos cursos sobre temas jurídicos, língua portuguesa, liderança inovadora, além de assuntos ligados à cidadania, como aulas com orientações sobre paternidade responsável. Foram disponibilizadas mil vagas virtuais em cada curso oferecido. Os alunos podem se inscrever em vários cursos ao mesmo tempo e terão noventa dias para concluir as aulas. Para ser aprovado e obter um certificado, é preciso alcançar setenta pontos ao realizar todas as atividades propostas nas aulas virtuais. Antes de fazer a inscrição, os interessados devem observar os pré-requisitos para aproveitamento das aulas, a cursos direcionados a estudantes e profissionais de direito, como aulas sobre história e uso do habeas corpus e aplicação da inteligência artificial ao setor. Já os cursos de concordância verbal, emprego da crase e vírgula podem ser aproveitados por todos os interessados. Desde 2020, quando o projeto Supremo Tribunal Federal Educa foi iniciado, mais de quarenta mil cidadãos foram capacitados por meio dos cursos oferecidos pelos pelos pelo Supremo. Reportagem da Agência Brasil. Brasil. Brasil.